Hoje recebendo no racho da BRF, a revista internacional Brasília Madeo Fleches, tratamos do assunto hoje com o expert da língua inglesa, professor Camilo Roberto Carlos Fernandes Costa, o qual já tem ampla e dirigida folha de serviços prestados a inúmeras autoridades, consulados, por falar em consulado, inclusive o consulado da Austrália em São Paulo, é departamento internacional, talvez o maior expert da língua inglesa na cidade de São José do Rio Preto, que é encarregado da difusão em inglês da revista Brazilian Rodeo Fleches, que está sendo lançado mostrando o mundo sertanejo, o mundo culture da nossa cidade e região para todo mundo. Professor Camilo, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui, tratando serviços e assuntos da nossa revista. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião a respeito do traçado e do que pode proporcionar a nossa revista a todo mundo que participar dela, vir anunciar com ela, ter seu assunto vinculado a ela. O senhor vem traduzindo os textos, vem produzindo a mixação, melhorando a revista no seu dia a dia pela internet. Quantos anos da língua inglesa o senhor tem? Bom, que eu atuo nessa área da língua inglesa aproximadamente 50 anos. 50 anos? 50 anos. O senhor já prestou serviço a consulados? Consulados da Austrália, em São Paulo, na Avenida Paulista. No departamento comercial o senhor teve muitos anos em uma companhia de aviação? Sim, na VASP, na extinta aviação aérea de São Paulo. E isso aqui é uma satisfação para mim, é uma grande satisfação poder participar nas atividades da BRF. Porque é uma oportunidade que São José do Rio Preto tem de levar suas atividades do mundo country e do mundo sertanejo para todo mundo por um canal fácil, moderno, prático, objetivo e pujante. De forma que os empresários da área, do ramo, poderão se aproveitar dessa grande oportunidade, inclusive receber assessoria linguística dada pela revista, se for o caso. Os departamentos comerciais que têm feito uso da revista, pelo jeito, vêm tendo suas considerações. E a revista também aborda um número grande agora, a partir desse mês, de festas. Já fala muito de cantores regionais e cantores da língua sertaneja, cantores country. O senhor tem tido contato com algumas duplas sertanejas? Como o senhor vê essa divulgação da região de São José do Rio Preto para o exterior? Eu acho isso fantástico, porque até o momento nós tivemos a oportunidade de conhecer inúmeros sites na internet e revistas que estão atuando dentro dessa área do country e do sertanejo. Mas nós não vimos ainda nada feito a nível internacional. Ficava até então um vazio nessa área. E inclusive há pessoas que estranham a atividade em inglês, porque sentem que talvez não haja necessidade disso. Quando existe a necessidade, sim, de levar a nossa atividade para o mundo todo. O mundo hoje é uma vila, está totalmente globalizado. E as pessoas devem se globalizar antes que seja tarde demais. O senhor esteve nos Estados Unidos há pouco tempo, alguns anos atrás, a serviço da companhia Huken. Muitos comentam que chegam lá quando quer mostrar a sua cidade, a sua região, o seu serviço, a sua empresa, algum material, está tudo em português. As traduções pela internet são um desastre. O senhor tem alguma coisa a transmitir nesse sentido? Da pessoa chegar no exterior, querer mostrar a sua cidade, a região? Então, agora, elas possuem um canal, que é a revista BRF, que proporciona informações da cidade em inglês, em bom inglês, e que podem ser lidas. De forma que tudo que existe na cidade pode ser mostrado através desse canal. Restaurantes, hotéis, casas de lazer, boates, de modo que está tudo aberto para esse canal. O BRF vai anunciar, está anunciando já, desde uma simples pizzaria, uma cervejaria, uma casa noturna. E pode fazer esse anúncio, inclusive, em inglês. É, todas as festas regionais, festas do peão, bailes, e as maiores festas englobando o mundo, principalmente do rodeio, também, terão, estão tendo, desde já, a sua cobertura internacional em inglês. As matérias são bilínguas. Inclusive, é bom lembrar que o BRF, agora, via internet, ela pode ser acessada em diversas línguas. Você pode ler, não só em inglês, mas italiano, francês, alemão, espanhol e japonês. Bastando clicar na bandeirinha respectiva que existe no alto da página. Mas a primeira linguagem a ser filtrada na matéria, especificamente em inglês. Inclusive, o senhor vem prestando um excelente serviço, um serviço fantástico, no qual nós ficamos muito agradecidos, não? E a gente gostaria de guardar aí as suas considerações finais. O que eu gostaria de propor para a nossa cidade é que utilize esse canal, que é um canal de comunicação interativo. Você tem ali uma caixinha de recados, contatos, bate-papo e mensagens, que qualquer pessoa acessando em qualquer lugar do planeta pode deixar o seu recado, a sua mensagem, o seu pedido de informação. De modo que a direção da revista estará constantemente verificando esses recados e, se for preciso, dando as respostas que os leitores colocarem. Então, dentro da revista vai estar incluído todo o comércio regional, quem produz, quem patrocina. Exatamente. E quem produz as grandes festas também, quem patrocina os grandes artistas. Então, isso comercialmente é muito benéfico para a região. É muito benéfico. E hoje, BRF é, inclusive, um site de lazer, porque você encontra ali música de filmes de faroeste. Nós estamos hoje com uma seleção de aproximadamente 120 músicas de filmes clássicos de faroeste que podem ser ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, nós inauguramos agora, há pouco tempo, nós não temos um mês, sessões de filmes, sessões de cinema. Então, nós oferecemos lazer. Já foi até comentado que é um ótimo lazer para a madrugada. Então, assistir nossos filmes de cowboy de faroeste que temos ali. Existe apenas um detalhe. Os filmes estão no original, em inglês, sem legenda. De modo que é feito para o público internacional. Não é o filme legendado. Mesmo sem legenda, é uma grande distração, um grande lazer para as pessoas curtirem no nosso site. E toda semana haverá um filme novo. Foi sugerido que abordasse alguns filmes de caipira, do Mazaropi, que era o famoso jeque, o caipira brasileiro. Nós já temos uma solicitação. Como o senhor vê isso? Eu acho muito interessante, porque seria uma forma de fazer uma cobertura sobre as atividades do Mazaropi, o nosso sertanejo brasileiro, o nosso caboclo, com toda uma grande coleção de filmes no mercado. Foi sugerido, então, que nós fizéssemos uma cobertura sobre o Mazaropi. E isso está sendo examinado com cautela. Provavelmente alguma coisa vai ser feita. Então, aí a revista pegou a palavra do professor Camilo Roberto Carlos Fernandes Costa, é expert na nossa língua inglesa, no São José do Rio Preto, e gostaria de saber se ele tem alguma palavra final, os nossos leitores, os apreciadores da revista Brasilian Rodeio Flechas, pela nossa internet mundial. O que eu tenho a dizer é que sempre haverá surpresas, porque a equipe que há por trás, dessa equipe, eu sou apenas uma pequena peça que participa. Realmente, quem está por trás da revista, garante o sucesso total da revista. Não há nada o que temer. Ela começou para ter sucesso. Ela veio para ficar. O senhor tem algum dito popular em inglês que o senhor gostaria de deixar para os nossos leitores aí? dentro da língua inglesa? Um dito popular é... Quem ri por último ri melhor. He who laughs last, laughs best. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.